A CIDADE NO BRASIL Amor, você é tão bobo. Ai, jure que você nunca vai me abandonar, Augusto. Nunca. Puxa, nem deu tempo dele jurar. Bá, sonhei com o acidente do Augusto de novo. É mesmo? Vou jogar no porco. Já de pé, Maria Eduarda. Achei que você tinha saído ontem. Acabei de voltar. Só vim aqui trocar. De roupa? Não, de carro. Ah, o Lamborghini tá lavando, lindinha. E é mesmo usar o Porsche. O Ernesto é simples, não repara essas coisas. O que é muito irritante. Vai à praia com o Ernesto? Ah, que bom. Eu gosto muito dele. Ele é... Pobre. Whatever, mami. Lelê, estou de saída. Então faça tudo o que a Bá mandar. Tudo o que a Bá mandar. Bá, você viu um perfume num vidrinho azul no meu closet? Eu não acho ele de jeito nenhum. Vi não, dona Clara. Mas vou dar uma procuradinha pra senhora. A Arlete é fiel. A Arlete é fiel. A Arlete vai encontrar o perfume. A Arlete é fiel. Ah... Está bem. Bá. Estou atrasada. Lelê, um beijinho. Tá vendo a aberração? Tudo o que eu mandar, você vai fazer. Segura a onda aí. Se você distribuir todos os números em espiral e iluminar somente os números primos, ao ver de longe, grandes diagonais iluminadas são percebidas. E aí E aí E aí E aí Música Leveza e praticidade? Alô, Aparício, peguei um sinal fechado. Ligue para o diretor do departamento de trânsito e diga que tomei como ofensa pessoal. Música Desculpe o atraso, Maria Fernanda. Corta! É Maria Eduarda, porra. Marro de Paixão, capítulo 27, cena 6, take 2. Ação! Atraso, desculpe, Maria Eduarda. Corta! Marro de Paixão, capítulo 27, cena 6, take 5. Ação! Um beijo e um abraço, Maria Eduarda. Corta! Marro de Paixão, capítulo 27, cena 6, take 13. Ação! Telefone pra você, Maria Eduarda. Corta! Marro de Paixão, capítulo 27, cena 6, take 45. Ação! Desculpe o atraso, Maria Eduarda. O tráfego tá valendo. O tráfego, Ernesto? Tráfego é como chama aqui na Zona Sul. Lá na minha área chama tráfego mesmo. Ai, Ernesto, você é tão autêntico. Será? Eu acho que eu tomei vacina quando eu era criança. Também já fui criança. Vem as brancas! 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 Doutor Carlos, a senhora Clara Sabatini Viegas está aqui Mande entrar, aparício Oi, Clara O que você queria discutir comigo? Aquele contrato de distribuição de recursos para projetos sociais Fiz questão de cuidar pessoalmente? Aqui está, é só assinar Ai, Carlos, o que eu não faria sem você? Vai descobrir em breve Parece tudo certo, Carlos Sabe, eu me sinto tipo a Princesa Isabel assinando a Lei Áurea Princesa Isabel, aquela vadia estraga prazeres Ai, Carlos, você é maravilhoso Também tenho que ir Mais tarde vai ter a apresentação da Lelê no teatrinho da escola Aparício, mande alguém buscar a procuração? Sim, doutor Carlos Depois peça duas entradas para a nova peça de Gerald Thompson E convide algumas das minhas namoradas Sim, doutor Carlos Alguma preferência? Me surpreenda, Aparício Você não acha que ir ao teatro é um programa excelente, Aparício? Sim, senhor Mais pessoas deveriam prestigiar o Teatro Nacional As utopias perdidas da nossa geração Hoje esses jovens só querem Playstation e drogas sintéticas Mas eu lutei contra a ditadura Olá, Ernesto Fidel Oi, pai Pode me emprestar esses livros? Me empresta? Esses livros são sobre materialismo dialético Você vai fazer alguma pesquisa? Rosca bíceps invertida As utopias perdidas da nossa geração Ah, pai, hoje a Maria Eduarda teve outro daqueles ataques na praia Você ainda está namorando aquela menina rica? Imaginar você casado com uma bela moça proletária Se liga, pai Eu não quero pegar a AIDS Não foi pra isso que a gente quase fez a revolução Eu lutei contra a ditadura Eu fui culturado Raul, companheiro Jean-Carlo Bastos Índio Jurumar O que que te aconteceu? Nada Adolescentes querendo se divertir Ah, Jurumar, esses jovens hoje em dia Eles não sabem o que é enfrentar o inimigo opressor E ver seus companheiros morrerem Me conta uma novidade Fantasiada de nabo, eu? Toda errada Meteuada Nabô 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 Fala de novo aquilo que você tem que dizer na peça da escola Sou I I Tem Tam Minha A Me Z Vambora, rubim barriqueiro Tu é minha cruz, ô retardada Beterraba Beterraba Gente, o que foi, Lelê na pecinha? Foi tudo, arrasou Nossa, a mona tava diabrada E aquela roupa de beterraba Arrasou Quem é o estilista, você sabe? Meu Deus, ô Eu tô louca pra arrumar uma fantasia Tipo daquela Só que eu quero uma mais fálica, né, bem? Eu adoro Maria Eduarda? Tem certeza que você não quer ver a apresentação? Tá Estou indo te encontrar, então Beijo Já volto Sempre que eu peço dinheiro emprestado Minha mãe inventa alguma coisa mais importante pra fazer Hoje é a peça da Lelê Semana passada foi inteiro da Tistela Sua mãe é legal Ela disse que gosta de mim pelo que eu sou Oi, linda Está aqui o dinheiro que você me pediu Eu não lembrava direito se era 5 mil, 50 mil Mas pensei Melhor sobrar do que faltar, não é mesmo? Meias brancas 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto